É um momento difícil para todos, muito exigente. Onde o ser humano se está a reinventar. É um momento mais óbvio de como interdependentes nós somos. Parece que enquanto sociedade temos tido alguma dificuldade em estar à altura do acontecimento. Na forma abusiva como utilizam os recursos da Terra, do planeta. As alterações climáticas são um grande desafio da nossa geração. É o planeta a puxar-nos as loranas e a dizer, eu bem vos avisei e avisou. Mas é também, eu tenho que ser uma oportunidade. Todos somos parte do problema, todos temos de fazer parte da solução e começar a atuar agora. Por isso é muito importante que alteremos este comportamento e que tenhamos uma atitude muito mais responsável. Então eu estou muito esperado que, entre nós, possamos, viremos com algumas ideias no caminho para o caminho para o caminho. A Covid-19 nos lembra que a cooperação social é importante. Nós precisamos trabalhar juntos. Pensamos em nós, nos outros, mas principalmente na nossa casa comum. E este futuro sustentável depende de todos nós e não somente de certas organizações. É importante estarmos conectados e mais ligados com a natureza e com os seus ciclos. O ar, a água, os animais e nós próprios. Passemos a consumir de forma consciente e sustentável. Com amor, com carinho, com gratidão, com respeito. Com consenso. Saber verdadeiramente amar. E nós realmente precisamos mudar o jeito que o nosso sistema econômico funciona. Em energia de energia, economia de economia circular, soluções de natureza. Reciclando, reutilizando, valorizando. Potenciando os nossos valores naturais e usando eficientemente os nossos recursos. Promover um turismo mais sustentável. A cidade, o país, deve continuar os seus planos ambientais. To make every company on earth more environmentally restorative, socially just and economically inclusive. Todos nós somos importantes. Não há outra maneira de tratar da terra. Esta é a nossa casa e a de tantos outros seres vivos. Não vai ficar diferente, não vai ficar muito diferente. Vamos fazer isso. É o ano em que temos de ser planeteers. Porque eu sou o planeteer. Somos todos planeteers. Como planeteers que somos. Tenho certeza que vamos vencer. Legenda Adriana Zanotto